Música Olá pessoal do projeto Mundo Novo Paraíso Estamos mais uma vez aqui para passar um exercício na mesa Vou passar o exercício dessa batida, olha Música Só que vou passar só a mão direita Hoje, semana que vem eu passo a mão esquerda Mão direita Pá, pá, tum, pá, pá, tum Duas laterais e uma no meio, ok? Tá, tá, tum, tá, tá, tum Tá, tá, tum, tá, tá, tum Memoriza bem isso que semana que vem eu passo a mão esquerda Valeu!